Comprei a carta do De Bruyne e nesse vídeo aqui a gente vai tá upando e testando essa lenda. Fala pessoal, beleza? Mais um videozão aqui no canal, mano. E já tá aqui no time, né? Ó, comprei ele na joia azul, mas não vai ficar só nisso. Tô aqui com 7 cartas do Mascherano e é o suficiente aí pra gente tá subindo o De Bruyne pra joia vermelha. Vamos colocar ali no roxo aí, ó. Paga 2 pra ir com 100%. Não vamos dar sorte pro azar, mano. Mano, essa carta aqui tá incrível. Eu já vou mostrar os stats, vou pra o treino dele aí pro 25 também e vai ficar um absurdo aí, né? Beleza? Upado aí pro roxo. Agora são 5 cartas aí, mano. Eu poderia tentar com 80 e depois tentar uma com 10% aí, né, mano? Mas eu não vou, não, mano. Eu não vou dar sorte pro azar, não. Porque eu não brinco com essas coisas, mano. Vamos de 100% aí e tá lá, ó. Kevin De Bruyne ger 96, mano. Liberou ponto de habilidade aí e a gente vai tá upando aí, ó. Dois pontos de habilidade. Eu comecei upando os passes, tá? Então vamos colocar mais um aí em passe. A gente libera o armador aqui, mano. E essa carta vai pegar muito passe, tá? Lembrando que ele tem posição secundária aí, ó, de MEI. E é uma carta excelente, né, velho? E se liga nos stats dele, mano. Sem treino nenhum. Pegou 116 já de passe. Um absurdo. Imagina com 25 de treino e é o que eu vou fazer agora, velho. Bora treinar essa lenda aí, ó. Eu deixei uma carta preparada já, ó. Cheguei a upar ela aí pro 25. Cadê, ó? Essa aqui, ó. E ele vai tá colocando o nosso De Bruyne aí no 25 também, ó. Ele vai me dar mais 20 de ritmo, mais 18 de finalização, mais 26 de passe. Que é isso, mano? Vamos treinar logo, ó. Kevin De Bruyne no ger 96 e com 25 de treino, mano. Que carta absurda. Eu já vi ali que bateu 142 de passe, mano. Que que é isso? 109 de finalização, uma carta monstruosa. A gente já vai testar ele aí, mas olha que absurdo essa carta, mano. 142 de passe, tem bom físico aí também, ó. 82 de defesa, 84 de físico, 109 de finalização e 102 de ritmo. Gostei muito, mano. Tem 99% do ger aí. Então, se eu colocar ele de ME aí, ele vai ficar no ger 95 ainda. Não vai mudar muita coisa. 5 barra 5 de perna. E se liga só o tanto de característica, mano. Propício a lesões aqui. É uma que eu não gosto muito, mas tá lá. Liderança, lançador, chuta de longe, armador e chute de trivela. Então, imagina essa carta em game, mano. Vai dar trabalho ou não? Comprei mais um Rudiger aí na joia vermelha. Prata o pan do meu. E vendi aí Ramirez e Bilinkovic Savit. Vamos resgatar aqui eles, né? Olha, primeiro o Rudiger e agora as coins. Mano, essas duas cartas eu vendi porque ia ficar parada aí no time, tá? O Savit não iria entrar. O Ramirez estava ali no banco, mas também não estava entrando mais. Então, já tirei fora aí. E vira que segue, né, mano? Agora, bora dar uma alpada nesse Rudiger aí também. E vamos que vamos, né? 100% de chance. Rudigão na joia full aí, laranjado. Tem que upar o treino dele agora. É o mais difícil aí, né, mano? Rudigão. Será que a gente não vai subir esse ger não? O Rudiger vai dar uma subidinha de ger ainda, né? Vamos ver como é que vai ser aí essa parada da Champions. E agora, mano, a gente pode upar mais um atributo aqui. Vamos pra defesa, né, ó. É, vamos de defesa. Vai dar mais aqui em consciência, marcação, dividido em pé. Vai ser isso mesmo. Rudigão aí. Vamos ver como que ele ficou em stats. Nossa senhora! 113 de defesa, 125 de físico. E ainda falta muito up aí pra lenda, né, ó. Tem mais 10 níveis de treino pra tá colocando ele aí. Então imagina essa carta upada, hein? Lembrando que ele vai subir, mas não gera ainda. Essa carta do Salipo, pessoal, eu vou tá trocando, tá? Tô pensando em comprar o zagueiro Givardiol. É uma carta 89 aí, ó. Eu pretendo comprar ele já aqui no Laranjado também, tá, pessoal? Mas tô esperando cair o máximo possível aí. Quando ele tiver no mínimo aí possível, eu vou comprar ele, ok? Afinal, ele é um dos poucos zagueiros bons aí, canhoto. E vai tá entrando pro meu time, né, ó. 80 de ritmo. Muito bom aí os stats defensivos, né? 85 de defesa, 88 de físico. Tem lançador e força no cabeceio aí, mesmo não sendo tão alto, né? E então, assim que o Givardiol chegar no time, eu vou tá usando esse Saliba como treino aí, ó. Do mesmo jeito que eu upei a carta do De Bruyne, tá? Tá valendo 7 milhões, 6 e pouquinho aqui, ó. Vamos ver? Ah, lá, 6,640. Vale mais a pena eu pegar e usar ele como treino, tá? Porque sai mais barato aí. E bora jogar uma partida aqui pra testar essa lenda, mano, ó. Adversário aí vem com Ralandinho, Ronaldinho upado, né, mano? Além do pôr ele aí. E fica uma carta muito boa. Tô pensando em upar ele na minha conta secundária com o time FullBR, mano. Fiquem atentos aí nos próximos episódios, né? Vamos pro jogo aí, né, mano? É São Paulo versus Real Madrid. Então vamos de ofensiva aqui. Vamos ver esse De Bruyne aqui que ele vai fazer em game. Vamos lá, mano. Aquele bote seco já. O adversário não corre, né? Beleza, Zizu. Já dá aqui no Eusebio. Opa, Dembélé passou. E aí ficou gostosinho, né, mano? Ó, Dembélé vai bater no gol. Caraca! Que goleiro que é esse, mano? Mas pegou bonito ali. Não acreditei que ele ia fazer essa defesa, né? Esse canteio aí pra gente. Vambora. Vamos tocar aqui de canto. Começar bem de leve mesmo, né? Vini Júnior. Eu vou mandar ele um super chute, hein? Nossa, Vini. Que isso? Vamos lá. Tirou ali mais um. Agora é caixa, porra. Ah, desviou ele no meu jogador. Ele ainda estava impedido, mano. Ih, começou o azar, hein, e esportes? Começou o azar, mano. Vocês estão ligados que quando começa... Vambora, né? O goleiro vai cobrar o tiro de meta. Sem afobação. Então, vamos... Opa! Opa! Será que ele fez de bom agrado? Ou será que ele está com lag? Não sei. Saberemos até o final da partida. De Bruyne, beleza. Não vou tocar mais a bola. Vamos mandar ele um super chute já para a gente testar? Tó. Travado. Travado. Ai, ai, ai. Vamos lá. O Laudrup. A lenda. Vamos lá. Chamou o Ralandowski. Beleza. Já achou um segundo ali no Ronaldinho. Esse aí está com perigo. Tira daí, hein? Beleza, Mendy. Beleza, Mendy. Estou muito mais você, né, meu querido? Vamos lá, De Bruyne. Bola no pé do De Bruyne. Eu não toco mais para ninguém, hein? Vamos lá. De Bruyne, beleza. Chegou ali, ó. Blank. Que super chute, queridas. Tó. Tó. Nossa senhora. É na estreia. É na estreia que ele me lança uma dessa, mano. Kevin De Bruyne. Olha o chute dessa lenda, mano. Aí vai aquelas características, né? Do chute de longe, chute de trivela. Tá lá, ó. 5 barra 5 de perna. Olha que paulada. Pega aí agora, galerão. Pega aí agora, meu querido, que eu quero ver. Vamos lá. 1 a 0 aí aos 26 minutos. E bora para cima, né, mano? Ó, Berygou. Tocou ali a bola. Vamos ver. Ronaldinho Gaúcho. Que tão roubou ali a bola. Mendy, mano. Lateral zaço aí, né? Tá segurando o pega do ger do meu time. Mas é um lateral zaço. Vale muito a pena aí comprar ele fulpado e o pau treino, né? Coisa que eu não fiz ainda. Blank. Nossa senhora. Já deixou ele na saudade primeiro. Olha o Vini Jurnosa. Vai bater colocado em caixa, né? Ó, Tó. Nossa, Vini. Calmou, meu querido. Calmou. Não precisa agredir. Olha o que você fez com a zaga alheia. Olha o que você fez, mano. O cara ficou no chão. Caiu demais duro, Vini. Faz isso não, meu querido. O cara tem família, pô. E vamos pra cima, né? 2x0 no placar. Ah, quitou, mano. Aí é complicado. Já que a lenda quitou, né, mano? Bora pra mais uma aí, então. E vamos ver se agora vai aí, ó. O De Bruyne jogando a partida inteira e amassando. Naquela lá, ele já tinha dando aquela amassadinha de leve. Mas vamos ver nessa aqui agora, né? Se o adversário não quitar também. Vamos lá. É que eu tô jogando no modo desafio. Porque eu gosto quando empata, mano. Tem prorrogação, pênalti. E é bom também que eu farmo algumas joias aí, né? Ó, Dembélé. Bora lá, Dembélé. O que que é isso? Super chute, pô. Aí não tem jeito. Toma. Hum... Zambrota cortou bem ali, hein, véi? Mas beleza. Temos escanteio. Vamos andar aqui no... É o Vini? É ele mesmo, ó. Não vai dominar. Não dominou. Beleza. O goleirão pegou. E vamos lá, ó. Pavlenka. Essa lenda. Dá uma entregadinha aí pra gente. Uma entregadinha aí pra gente. Zambrota. Vamos lá. Eita. Chutão pra frente. Vai, Neuer. Sai com ela. Vamos, Neuer. Deixa essa bola sair aí agora, hein? Beleza. Bola pra gente. Que 16 minutos. Vamos pra cima aqui, então. Kevin De Bruyne tocou nele. Esquece, hein? Aí, ó. Já era. Não tem mais toque de bola, se bem que ele tem muito passe, né? Ó. Vamos testar o passe dele agora, que a finalização a gente já viu que tá afiada, né? Ó. Beleza. De Bruyne deu ali no Eusébio. Já passa ali pra receber, né? Ó. De Bruyne, vamos lá. Recebe ali de novo. Que isso. Pra que agredir o adversário. Dembélé. Aí eu bati mal, né, mano? Nem girei o corpo aí pra ela estar chutando pro gol. E aí eu queria que ele fizesse milagre, né? Ó. Salibão vai tá ralando ele no nosso time mais pra frente. Eusébio. Calma, meu querido. Pra que tanto carrinho, velho? Calma aí. Vamos na calma. Beleza. Vai dar no peito do Vini. Linda. Vamos tirar aqui do Blanc. Ó. Tirei. Beleza. Tira aqui do Zambrota. Ó. Nossa. Eu não consegui fazer a finta, mano. E beleza, né? Zero a zero ainda no placar. A partida aí tá... Tá fácil essa partida. Mas eu tô desperdiçando muita chance, mano. É nosso lateral? Nada é pra ele ainda, pô. Blanquizada na cobrança. Vini malvadez. Nossa. Quase que ele joga pra fora o lateral, mano. Aí ia ser uma proeza. Vamos. Vamos. Me chamo o segundo. Ah. Só não cruza, hein? Beleza. Salibão. Eusebiera. Vini malvadez. Nossa senhora. O Blanc ia ficar tão na saudade, mano. Zizu. Vamos lá. Vini malvado. Vamos. Eusebião dominou. Dominou. E isso. E isso. Tó. Pega lá então, goleirão. Pega lá então. Vamos. 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 Eusebião da massa. 1x0 aí pra gente. E vambora, mano. Se você não deixou o like ainda nesse vídeo, já deixa aquele likezão pra tá fortalecendo o canal. Se inscreve aí também, caso seja novo. E vambora, mano. Vídeos todos os dias de qualidade aí pra vocês. E ganhando aqui essa partida do, mano, desafio. Para lá, juizão. Pode acabar aí o seu primeiro tempo. E vamos pro segundo que eu quero é mais gols, mano. Quero o gol do De Bruyne. Quero a assistência aí dessa lenda. A lenda que eu vou tá jogando aí em live, mano. Tô fazendo live de segunda, quarta e sexta, às 17 horas. Final de semana. Não é certeza, mas às vezes eu faço. Ou no sábado ou no domingo. Eu abro uma live surpresa aí. Beleza, pessoal? Então não esqueçam, mano, do like, da inscrição. E vambora pra cima, né, ó. Falta aí pro adversário. Tocou ali no Belly Go. Belly Go. Vai dali quem? Não li o nome do cara ali que eu não sei quem que é. Vambora pra cima aí, pô. Ó, Salibão. Já deu ali no Vini Malvado. O Vini Malvado já deixa o Muni aí ali na saudade. O Eusébio já recebe. Vambora, ó. Tocou no Zizu. Sofre a falta, mas o juiz não viu essa falta aí, hein, ó. Debruini já passou ali pra receber. Debruini, nossa. Tirou ali o primeiro. Debruini. Bate, mas é travado. O Zambrota tá um endiabrado ali, mano. Tá deixando passar nada. Debruini já deu aquele bote ali, mas não deu certo. O cara consegue ali tocar no Muniain. Muniain. Opa. Deu ali no Ken. Ken. Deu ali de volta agora no Virtus. Virtus devolve no Ken. Lá vem ele. Olha, adversário vindo. Tem que tirar essa bola daí que então... Rudigão... Opa, foi só quase. Não tirou não, hein. Vamos lá. Rudigão. Na segunda ele tira. Debruini. Lira a bola. Os 67 minutos. Olha o Dembélé passando, hein. Olha o Dembélé passando. É bolão pra ele, pô. É bolão pra ele, ó. E é super chute. Dembélé, que paulada, que golaço. É o Dembélé. Que isso, mano. Eu vi ele passando e falei... Faz, garoto. Faz, que é seu. Seis chances pro goleiro. Que paulada do Dembélé. E quitou aí também. Ah, não, mano. Aí é complicado. Não dá, mano. Tem que jogar um contra um mesmo aqui nos vídeos. Porque no modo desafio tava até caindo uns times mais fortes. Mas agora caiu dois times um pouco mais fracos e o pessoal quita mesmo, né. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa carta do Debruini. Gostei bastante, mano. Já tá valendo bem aí também, né. E é isso, mano. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.